Tô terminando de me arrumar já, vou passar agora só um pouquinho de blush, rímel e corrigir minha sobrancelha. E partiu. Vou tomar café agora, correndo pra não me atrasar. E a outra, olha como que ela toma café. Novela. Novela chinesa, não é coreana, não, né? Gente, tô pronta. Nem limpei o tênis, falei que ia limpar, isso que não vai dar tempo. Tomei meu café e tô indo. Vou pegar minhas tralhas, vou levar essa bolsinha hoje, pequenininha, tem o que eu preciso aqui. E também vai ser mais rápido do que o normal hoje. Gente, eu chego bem mais cedo do que o meu horário, só que hoje não, hoje eu vou chegar na hora de entrar na sala mesmo. Então não preciso levar muita coisa, só os materiais que eu vou usar mesmo. Vou pegar uns documentos aqui no meu arrumário. Semana que vem não tem aula, né, já é férias. E olha só, as malinhas. Tem alguns professores que não moram na cidade que estão voltando pra casa. Tá cheio de malinha aqui na sala. Cheguei, gente. Cheguei da escola, já almocei. Cheguei mais cedo, né, meu marido já tá de férias. Não sei se eu falei isso com vocês, mas eu acho que eu já falei mais cedo, né? Ele tá de férias, então assim que terminou minha aula, 10h40, ele já estava lá pra gente voltar pra casa. 10h40, 10h50. E a aula hoje foi super tranquila. A gente já tá naquele clima de férias. É minha última semana. Esse mês vai ser o último rotina de professora. Esse mês aqui no canal, porque vou entrar de férias, estão nas próximas duas semanas. Não vou ter conteúdo pra gravar. Vou fazer outros vídeos mais sentadinho, assim, conversando com vocês, assuntos que vocês já me pediram pra falar sobre. Hoje a gente assistiu um vídeo, eu preparei aula, um vídeo com um assunto que a gente ainda não tinha visto. É, pra gente aprender vocabulário. E aí une as duas coisas, que o vídeo falava sobre a história do dinheiro, como o dinheiro surgiu. E ensina alguns sinais, né, ensina alguns sinais de dinheiro, juros, banco, cartões de crédito, poupança, essas coisas. Então foi legal que a gente aprendeu como que essas coisas surgiram, como que funciona a criação, né, do dinheiro aqui no Brasil. Que é liberado pela CMN, vai pro Banco Central, aí o Banco Central produz, o Banco do Brasil distribui entre os bancos, enfim. Foi muito interessante porque a gente também aprendeu o sinal desses lugares, né, que é aqui do nosso país e tal. É interessante saber. Foi muito legal a aula em ambas as turmas. Depois que a gente terminou de ver o vídeo, eu liberei eles, aí alguns foram ver trabalho, que iam apresentar, outros foram brincar. Foi assim, bem um clime de férias mesmo, bem relax, como eu falei pra vocês na última semana, né. Aí agora à tarde eu vou dar uma aula, vamos ver se vai aparecer alguém, vou mostrar pra vocês. E quinta-feira, aí sim, é o meu último dia e depois de quinta eu só volto em agosto. Na verdade, no dia 31 de julho eu volto, né, que aí emenda a semana, primeiro de agosto até o dia 4. Acabou, última segunda do mês. Acabou. Gente, hoje é terça-feira e a gente tá fechando o bimestre, né, eu já falei que a gente vai entrar de férias. Aí eu preciso fazer algumas coisas burocráticas, né, a parte chata de ser professor. Aí eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui, eu só liguei a câmera pra mostrar isso mesmo, encerramento de bimestre. Aí eu preciso dar, fazer um check ali nos conteúdos que eu já dei e também lançar alguns conteúdos que faltaram. Aí eu vou mostrar por alto como que é. Olha, isso aqui são aulas que eu já tinha lançado, mas eu ainda não tinha dado um checkzinho de aula concluída. Aí agora eu vou lançar até o final, né, desse bimestre. Que eu acho que dia 10, é, dia 10 ontem, né, foi meu último dia de aula. Então, são só essas aulas aqui. Eu tenho os temas anotados, o que não está ali, já está aqui, né, anotado. Então, é só passar pra cá. Não preciso colocar plano de aula, conteúdo, nada disso. Só mesmo os temas das aulas, né, as datas já saem automáticas aqui, as turmas também. E depois dá um check de aula concluída. Até salvei aqui agora a página, né, que eu uso pra ficar mais fácil de achar. E eu encerrei já. Agora, eu vou aproveitar, que eu tô, assim, um pouco inspirada, e vou, já vou colocar alguns temas pro próximo bimestre. Aqui eu consigo ver também quantas aulas eu vou dar. Mas isso é simples, né, vou olhar na minha agenda, vou contar e vou adicionar os temas. Eu já tenho aqui também, eu tenho quando volto as aulas, eu tenho quais são as semanas de prova. Então, fica mais fácil, né, pra me organizar. Tudo aqui na minha agenda. Gente, cheguei da academia, ó. Acabada. Tá quente aqui. Eu acho que nem porque o treino tá pesado, é mais porque tá calor. Do nada, resolveu fazer mais de 30 graus. E chegaram umas coisinhas que eu comprei na Shein. Se vocês quiserem ver com detalhe, eu não vou mostrar aqui nesse canal, eu vou mostrar no meu outro canal, onde eu mostro coisas de vlog, coisas do meu dia a dia, looks, rotina de autocuidado, essas coisas. O canal tá aqui, tá? E se o vídeo já estiver saindo, mas eu acho que não, eu deixo o link aqui também na descrição. Mas o link do canal tá aqui na descrição, vou deixar aqui também num card pra ficar mais fácil. Pra vocês irem lá ver. É a primeira comprinha que eu faço na Shein. E aí eu vou mostrar as peças com detalhe, vou falar como que foi a compra. E vou também dizer se valeu a pena ou não, se os produtos são bons, essas coisas. Gente, eu vim trabalhar, nem falei com vocês saindo de casa, a gente foi resolver algumas coisas. E agora eu tô aqui no prédio, né, onde é a minha escola, no shopping, tô no banheiro. Trouxe um lanchinho, a gente sentar ali, vamos comer, eu tô com meu marido. E aí quando for 4h15 eu desço pra aula, daqui a meia horinha, e vou pra casa, vou pra casa, né. E hoje é o último dia, quando chegar lá na escola eu vou gravar pra vocês. Contar um pouquinho, né, de como foi esse semestre. Por enquanto estamos assim, ó. Horário 4h19. Horário 5h19, não tem muita gente, não tem muitos alunos, nem muitos professores. Aí a minha colega falou agora que só tem esses meninos que estão aqui na sala de descanso, no pátio e na sala de descanso, são poucos, comparado com outras épocas do ano, são bem poucos, então não sei se vai vir alguém pra aula. Acho que já tá todo mundo no clima de férias e hoje é quinta, né. É tipo assim, quase acabou já, só hoje é amanhã, então vamos ver se vai aparecer alguém. Então assim, de forma geral, tem bem poucas pessoas na escola inteira. Mas eu vou aproveitar, falei pra vocês que eu ia falar, contar como foi, né, esses primeiros bimestres, primeiros dois bimestres, primeiro semestre de 2022, como foram as aulas e o que eu senti, assim, que mudou, que ficou diferente. Só fechar a porta, porque aí faz menos eco e vem menos barulho de fora. Então vou começar falando. Gente, cheguei em casa, vou ligar a luz, né, porque já tá escurecendo, final de dia, agora é 5h28. Aquela hora eu ia contar pra vocês, né, começar a falar sobre esse primeiro semestre de 2023, que nós estamos encerrando essa semana, aí a minha aluna chegou e aí fui dar aula pra ela, dar atenção pra ela, né. Vou vir aqui pra fora porque eu gosto de conversar com vocês aqui, sentadinha, olhando essa vinha. Olhem só, o sol se pondo ali, que lindo. Ai, gosto. Então vou ficar por aqui. Então o nosso ano letivo começou em fevereiro, né, a gente começou a dar as aulas, a escola abriu com os alunos em fevereiro, e daí eu já me senti mais preparada, né, pra essas aulas. Mesmo assim, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi que eu quero dividir com vocês é que ouvir os alunos pra fazer aulas mais interessantes, pelo menos na minha citação, que dou aulas de um idioma estrangeiro, de certa forma, né, ouvir eles e entender qual é a melhor forma de dar o conteúdo pra eles aprenderem, que vai chamar atenção, que vai despertar interesse, ajuda muito nas aulas, enriquece muitas aulas. Então eu acredito que esse primeiro semestre foi melhor do que no ano passado. Eu dei aulas mais práticas e também aulas mais lúdicas. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como fazer um plano de aula, né, pra dar aulas mais interessantes e criativas. Então a gente brincou mais, diferente do ano passado, o ano passado eu tava muito teórica. Então eu falava, por exemplo, eu ia ensinar pronomes. Então eu explicava o que era pronome, né, pra aqueles que não entendiam muito bem dessa questão dentro da língua portuguesa. E daí fazia os pronomes, falava os pronomes em português, daí falava os pronomes em língua de sinais, daí aplicava numa frase. Mas era tudo muito, muito teórico. Tinha a parte prática também, né, de quando formava as frases, eles copiavam e tal. Mas agora eu sinto que tá mais livre. As aulas não estão tão teóricas. E isso é muito importante pro aluno. Eu sempre vejo muito a galera aqui na internet falando que a forma como a gente presta atenção, aquilo que chama a nossa atenção, ela mudou. E segurar a atenção é muito difícil. Você vê os vídeos do TikTok de 30 segundos, aí foram pra um minuto, um minuto e meio, três minutos. Raramente as pessoas assistem os vídeos que tem mais de um minuto. Assiste ele inteiro, os vídeos de três minutos. A não ser que seja bem interessante, né. Mas isso é só uma representação daquilo que as crianças, né, essa nova geração, elas, a capacidade atencional delas, né, é diferente da gente no passado. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Quando eu vejo livros ilustrados, pra mim é mais interessante. Mas se eu pegar um livro, por exemplo, da década de 60, de 70, é um livro que é só letras, né. Eu não tô falando, tô falando assim pra comparar que era muito mais, muito mais palavras, era muito mais escrito, muito mais teórico, tudo, todas as coisas. E funcionava bem. Só que hoje em dia não funciona tanto assim mais. Então, eu tento usar menos, uso a teoria, mas de um jeito mais lúdico. E tento colocar brincadeiras e vídeos também, que possam ser interessantes pros alunos pra ensinar o conteúdo. E eu tenho sentido que dessa forma os resultados são melhores, tanto pro aprendizado da criança, né, como pros resultados, né, pros objetivos de cada plano de aula que eu faço. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Encerramos o primeiro semestre de 2023. E agora eu volto pra vocês com o vídeo de rotina de professoras em finalzinho de julho, né. Na verdade, agora é só em agosto. O vídeo mesmo só teremos em agosto. Eu volto a trabalhar no dia 31 de julho. E agora, encerrando aqui esse nosso papo... Ai, gente, ama esse céu aqui. Encerrando o nosso papo, eu vou deixar um recado pra vocês. Primeiro, não deixem de ir no outro canal ver as coisas que eu comprei na Shein. Nesse meu Instagram aqui também. Eu vou mostrar, né, já mostrei, na verdade, as coisas que eu comprei. Tem um Heels lá, deu experimentando as roupas. Vão lá assistir, curtir. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Não percam os próximos vídeos que eu vou falar só sobre pedagogia, bem do jeito que vocês gostam.